Fala aí galera, beleza? É só o Big Jack começar mais um vídeo já que novamente com Overwatch E é o seguinte, estamos jogando aqui mais uma vez Estou de Tracer, estou jogando bem personagem básico aqui É, vamos ver no que dá, né, isso daí Mas, é, vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida aqui Mano, esse skin da hora, velho, meio bizarro, mas da hora Cara, a Tracer aqui é baixa ou é a visão que a gente tem na hora? Ela é um pouquinho mais baixa mesmo Vou dar um emoji aqui Mas é, a partida começa daqui de 8 segundinhos Comecei a gravar aqui antes Cara, aqui vai ser meio difícil Eu acho que eu deveria pegar talvez um Reinhardt, né? Cara, vamos, vamos trocar Ih, caraca Ah, cadê ele? Troca, troca, troca Aí, beleza Vamos começar assim já Bloqueando Porque, cara Não é muito inteligente chegar Ih, caraca Nossa, vem Chegar e tomar tudo isso de dano Sem se defender, né? Meio besta Então, pra quê? Caraca, velho, cadê? Ah, galera Não sei Ih, caraca O shift dele não é andar mais rápido Eu não sei porque A minha visão é O shift é andar mais rápido É sempre isso Eu sempre erro Caraca Vou defender aqui Vou defender aqui Só pra irritar os caras um pouco Porque, cara Eu não tenho nada de De HP Deixa eu voltar aqui Comer os 30 de HP Deixa eu pegar esse HPzinho aqui Nossa, ajudou pra caramba, hein? Ahn Mas, é Até que ajudou Porque a gente tá transportando a carga agora, né? Então, vamos lá Ahn, e aí? Cara, eu só vou ficar aqui no shield, velho Ih, cara Vou ficar aqui no shield porque, mano Tá difícil Ficar aqui na frente da parada, né? O cara é doidão Ahn Deixa eu esperar aqui um pouco Opa Esperar por quê? Pra Ai, caraca Eu apertei o shift, velho Toda fucking hora Volta, maldito Ahn A gente vai pra cá Beleza Esse shift foi por querer Agora tenha sido meio estranho Foi por querer Vamos ver o que dá pra gente fazer Ih, caraca Tá, morri Beleza Então, acho que é bom eu trocar agora Vou de tracer Que a gente corre bem rápido É... Ai, caraca Carola E aí a gente chega lá de boa Vamos ver, né? Se isso daí dá certo Sei que por enquanto a gente tá indo bem Mas Overwatch, né? Nunca dá pra saber Às vezes tá indo bem pra caramba E do nada Você chega e morre Uma vez ali E perde a partida Mas... Mas... Sei lá, né? Eu tenho que tomar bastante cuidado Ahn... E aí? Beleza Caraca... Ahn... Mas, pô, eu tô me divertindo bastante Eu tô fazendo aí Vários vídeos de Overwatch Eu espero estar postando eles Tipo... Rápido É... Porque eu não quero ficar segurando Vídeo de Overwatch De forma alguma Eu quero Chegar e... E postar O máximo possível Na menor quantidade de tempo Até porque Ele tá em Free Weekend, né? Então não... Pra mim não... Não tem nenhum sentido Chegar e... Caraca Chegar e segurar As paradas dos vídeos Mano, cadê o cara, velho? Deixa eu voltar aqui Caraca Ae, boa Ahn... E aí? Tem um healing aqui? Não tem nenhum healing aqui, velho Aqui tem, né? Mano, cadê os healing Dessa fase? Healingzinho, healingzinho Eita Mano Ae, boa Esse eu sei que... Recupera tudo E ainda mais Caraca Eu tava ferrado no HP Mas beleza Conseguimos dar um healing Aqui tem também Mas tipo, mano Aqui é tanta loucura Que sei lá Não vale muito a pena Ah, droga Não 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 Botão errado, mano Botão Errado Caraca, velho Nossa, eu jurava que ela foi no metralhador ali comigo Tão, tipo Sei lá Estranho Que foi o dano Pareceu que eu tomei vários danos juntos Mas... É, galera Como sempre, né? Eu vou falar basicamente a mesma coisa Se vocês estiverem gostando do vídeo Podem like Deem favorito Também comentem, né? E... Se vocês quiserem se inscrever no canal Também Vocês podem se inscrever E acho que é basicamente isso, né? Que eu tenho de... De coisinhas assim Que eu falo Geralmente... Caraca, volta Aê, boa Ahn... E aí? Caraca Linhozinha Legal Ahn... Carga Ótimo Beleza Estamos quase lá Vamos ver se dá pra gente fazer aqui a parada Dando um estiro aleatório aqui, né? Afinal Por que não? Caraca Estou capturado E ganhamos Aê, legal Consegui ganhar a partida Finalmente, né? Jogando aqui de Tracer Bem legal E galera Como eu disse, né? Se vocês gostaram do vídeo Deem like Deem favorito Comentem também Se vocês quiserem se inscrever Mas vamos ver aí A jogada da partida Agora Que não foi nossa Caraca Ok Foi uma tipo Jogada normal Mas galera Como eu disse, né? Espero que vocês tenham gostado E é basicamente Isso que eu tinha pra mostrar hoje Então é isso aí Valeu Valô Tchau Tchau Tchau